O que vai contar o teu? Você não vai ver o meu peitoral? Ui, meu peitoral! Oi gente, eu, a Gê, a Pri e a Elo Estamos aqui pra mais uma tag E dessa vez a tag é qual é a maquiagem Então elas escolheram 5 itens E eu vou ter que adivinhar eles Sem ver, só pelo tato, pelo cheiro Ou pela textura Que itens são esses? Vamos ver como eu vou me sair Eu tenho 30 segundos pra descobrir O que é o item Eu acho que é tempo demais, acho que devia ser tipo 20 segundos Mas vamos ver, né Você tem 30 segundos É, mas vai dar certo Tá, então vamos lá Deixa eu me enganar bem Essa eu não tô dando nada Tenta segurar o produto mais em cima Nossa, aí você vê Deixa eu ver o produto mais em baixo É, você vê embaixo É, e pras pessoas verem também Pode... a Elo que vai te dar Fica com a mãozinha, assim Assim, esperando o coisa Mais, 30 segundos Isso é um batom Da Make Up For Ever Vai dar bom, mas eu não acho que é da Make Up For Ever Acabou a Make Up For Ever Ai, eu acho que é da Make Up For Ever O disso aqui, ó Da Make Up For Ever Tem um negócio aqui, ó Falou, mas eu tô Nossa É legal, não tem esse mesmo quadradinho também Brunzinhas Tchau Isso é uma Naked Flushed Não? Eu não tenho cheiro Mas eu acho que é a Flushed, sim Porque a outra, ela é menorzinha E ela é mais camocinha Acertou Tá vendendo os 30 segundos, tá vendo? Viu, tinha que ser menos Isso aqui é um batom da Claham? Não, não é É um batom da Mindcrime Pode ser uma máscara de cílios Não, não é um batom Um gloss Ou pode ser um corretivo da... Da... Acabou! É um corretivo da... Aquela que a gente disse Berenice Tô certa disso? Não Então é claro Não, é minha última resposta Acho que é um corretivo da Claham Não era Era? Não, até porque ele não tinha cheiro de nada Geralmente o gloss tem Eu tô feliz Porque a gente queria que você não receita Tinha certeza Mãozinhas 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 Mas estou ansiedadizando Não, não Mãozinha Só me falando resumo agora aqui Mãozinha Mãozinha O que era isso? Acabou. Ela contém 1 grama? A colorida é pequena. Ou é da contém 1 grama ou é da Urbantequê. Eu acho que é da contém 1 grama. Urbantequê ou contém 1 grama? Contém 1 grama. Acho que é da Urbantequê. Ela é mais pegajosa, assim. Nossa. Ninguém do comentário sabe quem é que é o pente a ver. Mas eu sei tudo. Sempre que tem alguma coisa, eu falo que isso daqui sumiu. E eu descobri uns 15 itens que vocês tinham roubado. Não, mas a gente deu pente, tá? Ah, mas mesmo assim. Acabou? Não, tem mais uma. Você acertou a máscara, tá? Você acha que é uma sombra? Ou da Make Up For Ever ou da Bobbiú? Da Make Up For Ever. Uma sombra em frente. Se for a verde, foi a pausa que fica feliz de primeira. Mas sinto! Eu não vou mais brincar disso. Chega aí! Que é chamada a verde. Como você acertou? Saiu até quem deu a sombra! Se for a verde! É que tem duas vezes. Você é verde, sabe? Pra gente aceitar? Vai sim! Pode até falar assim. Se for a dourada, tipo, é pra ficar menos feio pra gente. Isso é pra vocês verem que eu sei exatamente o que tem na minha penteadeira, tá? Tem um corretivo mineral da MAC? Não. Não. Precisa confundir. É, mas a gente tá falando gloss, o batom... Então, mas eu falei. Só que depois, quando eu senti o cheiro, não tinha cheiro. Geralmente gloss e batom tem um cheiro forte. Gente, lindo e bonita. Eu sou muito boa nisso, gente. Não, a sombra verde, não. Não, não tá mais sobrindo. Eu tenho umas quatro cores dessa sombra. Eu tenho uma verde escura, a verde clara, que foi a pausa. Que foi a Bruna Bestran. E eu tenho uma dourada, algumas outras coisas assim. Mas essa é a que eu mais uso mesmo. Bom, então essa foi a minha tag. Agora a gente vai escolher itens pras outras meninas. E eu quero que vocês... Eu gostaria muito que vocês assistissem também, porque elas não vão acertar tudo. Porque eu sou bem mágoa. Eu escolhi itens difíceis, tá? A gente também tentou escolher itens. Fingi. Tipo, ah, isso vai confundir com isso. Mas eu confundi várias coisas. É, mas... Eu tenho 10 segundos pra vocês entenderem. É. Então é isso, gente. Se vocês quiserem responder a tag, deixem aqui o link, né? Agora que eu posso responder a gente. Ou então comenta lá no blog, que aí a gente aprova. E eu espero que vocês gostem da tag e respondam também. Não se esqueçam de assistir a tag delas. Um beijo. Tchau. Até a próxima.